Oi gente, após a treta no programa Encontro com Patrícia Poeta e Cristiane Torloni, o ator José Maia, de 73 anos, voltou a ser enterrado nesta sexta-feira 17, um mês após receber alta. De acordo com o colunista Léo Dias, ele está na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. A suspeita, segundo a publicação, é de um surto psicótico. Ele passará para os exames. Pessoas próximas ao artista disseram que ele deu entrada na unidade totalmente desorientado, mas aparentemente já estável, mas que ainda precisa de acompanhamento, já que tinha falas desconexas. No último mês, Maia passou 10 dias internado no Rio em uma UTI por causa de um sangramento aveolar no pulmão. Na manhã desta sexta-feira, teve a treta do encontro, quando Patrícia Poeta barrou o nome dele após Cristiane Torloni mandar um abraço, e muita gente acha que foi isso que causou esse surto psicótico. O que você acha? Curte, comenta, compartilha. Pronto social, notícias. Pronto social, notícias.